Numa reunião entre mulheres poderosas, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, falando sobre muitas áreas, principalmente a área social, da saúde e da mulher. Com a Del, que é a Ipiranga, com a Nauba, que é a Sapopemba, com a Giovana, que é a Guaianazes. São bairros que estão se interagindo para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais necessitam. Não é, Nova? Com certeza. Nós temos muitas questões para mitigar na comunidade, né? Violência doméstica, violência no dia a dia e falta de conscientização também sobre direitos e justiça social no que diz respeito à mulher. Né, Giovana? Concordo plenamente. E a Del aqui junto com a gente sempre, né, Del? Sempre. Eu de Sales. Eu apoio sempre. Seremos sempre juntas, né? Sempre. Obrigada, Elidia. A união faz a força e é verdade. As mulheres unidas jamais serão vencidas. Mulheres, somos 52%. Vamos nos unir. E 28% são negras. Importante a gente trazer esse dado. Isso mesmo.